Salve, salve rapaziada, o colecionador na área, emoções fortes podemos sentir aqui agora e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho do Dreamcast, um videogame que muita gente me perguntou sobre o seu destravamento, a GDMU, como que funciona, qual é o modelo compatível e algumas informações sobre o Everdrive dele, que é o GDMU, quais são os esqueminhas sujos, o que que roda, o que que não roda, o que que trava, tem algum programinha específico pra usar? Bom, fica comigo que a gente vai falando um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse aqui é o meu Dreamcast com muita poeira, eita peste, mano, esse aqui, o que que aconteceu? Deixa eu até tirar ele aqui, ó, vou mostrar pra vocês, tira aqui, eita peste, tiramos aqui, ó, e olha só que da hora, esse aqui é o meu Dreamcast, essa caixinha aqui, eu fiz uma parceria com o Carinha há muito tempo atrás, muitos anos atrás, lá no Mercado Livre, ele vendia esse molde, né, feito em impressora 3D e tal, né, e aqui vai um cartão de memória, que você clica nele, puxa e sai, aqui é o cartão, tem um cartão de 128GB aqui na minha mão, tudo certinho, cabe aqui 190 jogos, dependendo do tamanho do jogo, né, que tem CGI e CDI, acho que é CDI é o arquivo mais pequenininho, GDI acho que é o arquivo original, bruto, sem capação, né, alguma coisa assim, né, na hora de vocês forem baixar, vocês dêem uma pesquisada nisso, né, aqui tem 190 jogos, dá pra colocar até mais, só que aí é seleção a dedo, leva muito trampo, é possível colocar o FUN7? É possível, quantos jogos são? Se eu não me engano do Dreamcast são 450 jogos, mas muito jogo é jogo de visual novel, que é jogo de conversa, de falácia, é jogo que você não vai jogar, é jogo que não dá nem pra jogar, e a maioria é tudo japonês, né, e aqui é um suporte pra você colocar um cartão reserva, né, porque aqui são dois cartões de 128GB, apesar que só um só tá com jogos na memória, esse adaptador ficou muito bom aqui, você aperta aqui o botão aqui pra você resetar a GDEMU, certo, né, e é bem legal, né, você coloca aqui, dê um clique ali certinho, né, colecionador, mas e o CD? O CD não vai funcionar mais? Bom, esse aqui na época eu tirei o meu leitor, tá, tava funcionando, mas eu fiz esse investimento, pra mim valeria muito a pena, até porque eu peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like, porque isso me ajuda demais, a gente tá indo rumo aos 40 mil, preciso que você compartilhe esse vídeo ao máximo com os borrachos que você conhece, beleza? E aí, qual que é o esquema? O GDEMU, ele tem um esqueminha sujo, por quê? Se você for colocar os jogos diretamente no cartão, quanto mais jogos você colocar, ele vai ficar lento pra inicializar o Dreamcast, aí você tem que usar um outro programa, cujo nome eu não vou lembrar agora, é ou não é, Cadeira? É, é isso aí. Cadeira tá emocionada ali, ó. Cadeira, fala comigo. Cadeira tão macia, tão preparada, tão soldada. Ah, que demais. Adorei a vassoura aí do seu lado de novo, viu? A vassoura, eu destravei ela na live. A vassoura aqui, acha que é sucesso a vassoura na live. Ai! Cadeira. Aos pontos, a vassoura tomando lugar na cadeira. É, cara, é disso que eu tô falando, ó. E emoções fortes podemos sentir, ó. E aí, ó, tem que usar um programinha. O colecionador todo do Dreamcast é compatível? É, não é não. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É, mas e os jogos, colecionador? Você vai abandonar os jogos? Cara, eu tenho dois Dreamcast, esse é o meu destravado pra GDMU, e eu tenho um outro que é o da Hello Kitty. É ou não é, Cadeira? É, é isso aí. Inclusive, a cadeira a gente pegou e tava no Dreamcast da Hello Kitty, né, Cadeira? Você vai deixar o link aqui? Eu vou deixar o link aqui, ó, o card aqui em cima. Clica aí, gente. Não dá nada, fi, aos 4 minutos do vídeo. E, ó, jogos, tem aquele negócio que o jogo, ele danifica o aparelho, o leitor no videogame. Até porque eu não acho que vai danificar. Porque hoje em dia a gente joga muito pouco, então demora pra danificar, né? Mas eu faço aquela indicação dos joguinhos da Old Game. São jogos prensados com mídia industrializada, né, com um CD de altíssima qualidade, semelhante ao original, que não vai danificar o leitor do seu canhão. E os caras tem uma par de jogo lá no site deles. Lembrando que o site tá na descrição, mas lembra que eu falei pra vocês, né, que tinha um esqueminha sujo do Dreamcast? Cadeira, vê se você consegue focar aqui, ó. Tem um número 1 aqui dentro. Você consegue chegar pertinho? Estamos pertinho. Tá certinho aí, ó? Sim. Ó, tem o número 1. Tem outros Dreamcast que tem número 0, tem número 2, tem outros que não tem. Somente esse modelo, que é o número 1, é compatível com o GDMU. Se você pegar a GDMU e ligar em outros modelos, você vai queimar. E vai queimar instantaneamente. E aí foi pro barro. Então se você vai comprar um Dreamcast e você quer saber se o seu Dreamcast vai rodar a GDMU, porque é um investimento. É um investimento. A cadeira tá emocionada a cadeira. Eu? É, é um investimento. Então você precisa saber se é a versão 0 ou 1, tá? Mas aí tem que tomar um outro cuidado, porque às vezes, hoje em dia, a gente pega um videogame desse, ele já tá baqueado no rolê, já passou na mão de um monte de gente, um monte de técnico já fez manutenção. A carcaça pode ser uma e o console pode ser outro. E aí você pode colocar seu GDMU, pode quebrar, e aí você vai ter dois prejuízos. Um videogame queimado e uma GDMU, que custa aí em torno de uns 350, 400 reais, quebrada também. Eu acho que assim, se a gente fosse dividir a biblioteca do Dreamcast pelo valor da GDMU, sai quase um real pra cada jogo. E muitos jogos não valem a pena. Tem os seus jogos bons, tem os seus exclusivos, só que a gente vai ter essa dificuldade na hora de destravar o console. Eu pretendo fazer o Everdrive perfeito, o Dreamcast perfeito do colecionador com cartão de 512 gigas. Eu vou baixar todo o FUN7, eu vou colocar tudo, eu vou extrair aquele programa que eu falei pra vocês. O programa é assim, se você coloca jogo sem o programa, o Dreamcast vai demorar pra inicializar. Tipo assim, se você colocar 100 jogos sem o programa, o Dreamcast vai demorar 10 minutos. E aí com o programa, o programa o que ele faz? Ele gera uma lista, o Dreamcast lê a lista e inicia o videogame normalmente. E aí o Dreamcast ele só vai carregar o jogo que você escolher. Então tipo, meio que os caras fez um negócio bem legal. Uma outra coisa também, é que ele trouxe aqui o CDzinho, cadê? Tá nervoso? Não tô não, eu tô emocionado mesmo. A Old Game eles enviaram pra mim esse CD. Foca aqui, cadeira. Esse cadeira tá fazendo barulho da peste. Você tá nervoso. Eu tô emocionado. A Old Game mandou esse CDzinho aqui, esse CD dele é como se fosse um boot. Porque o Dreamcast ele também roda jogos de Neo Geo, tá? Pra GDMU, eu tenho alguns jogos de Neo Geo CD dentro dessa GDMU. Como que eu coloquei isso, eu não lembro. Por quê? Porque já faz muito tempo que eu mexi com isso, né? E eu vou voltar a trazer aqui pro canal e fazer um cartão perfeito de Dreamcast com todo o FUN7, tudo bonitinho, tudo organizadinho, pra vocês verem como que é a experiência real desse console. Uma outra coisa é que eu não sei se é a minha GDMU ou se é o aparelho que já tá antigo. Eu tenho um problema de inicialização, reinicializar. Muitas das vezes você tá jogando o negócio, pega e reinicia. Era como se fosse um videogame quando tava com um problema. Mas isso não é o videogame porque começou depois de muito tempo a GDMU reiniciar. E eu já tive relatos de outras pessoas que falaram, olha, eu coloquei a GDMU, meu Dreamcast começou a reinicializar. Não sei que tipo de problema que é, mas se alguém souber, põe no comentário porque esse canal aqui é de ajuda coletiva e muita gente vai saber. Só lembrando mais uma vez aqui, é a plaquinha 01 aqui, não é isso? Sim. É ou não é, Cadeira? É. Eles estão emocionados, mano. Agora, essa parte aqui, ó. Quando você não compra esse... Essa... Ai, como é que fala? Como é que fala, Cadeira? Esse plastiquinho aqui de impressora 3D, essa base aqui, né? Vai ficar um buracão aqui, parecendo um tumor seu Dreamcast, pai. Vai ficar um negócio feio pra caramba. Mas assim, você não vai precisar ficar mexendo nele, você não vai precisar ficar colocando ele, enfiando a mão aí dentro toda hora. Por quê? Porque se você fizer isso, de tanto você mexer, é perigoso você danificar. Então é bom você já colocar um cartão grande, colocar os jogos que você gosta, ou então você faz o investimento de 512 gigas, que eu acredito que vai, um cartão de 512 gigas vai ter uns 470 jogos. E o Dreamcast tem muito, mas muito jogo pequeno, com menos de 500 MBs. Então, tipo, vai dar pra colocar o FUN7. Agora, também é interessante, já que tá fazendo um cartão de 512 gigas, já coloca o FUN7 do Neo Geo também. É, caramba, é disso que eu tô falando. O Dreamcast, ele só roda dois consoles, que é o Dreamcast e o Neo Geo. Acho que isso é uma perca de capacidade. Existem alguns CDs piratinhas de emulador de Mega Drive, de Super Nintendo, só que a qualidade de emulação é muito ruim, meio que não compensa muito esse rolê. Mas por hora você vai ter dois videogames que vão rodar com perfeição, aqui eu acho que vai justificar um pouco do valor do seu aparelho. Já o Dreamcast é aquela sempre meia dúzia de jogo que todo mundo conhece, mas de vez em quando aparece um joguinho ou outro, tem os fãs que estão portando jogos para o Dreamcast, então acho que é um mercado ainda que a galera ainda vai explorar, porque o Dreamcast tem 128 bits, e é tipo um Mega Drive do futuro, né, Cadeira? E claro, só lembrando, a Old Game tem vários joguinhos no site deles lá, o link também tá na descrição, e as emoções estão fortes, podemos sentir aqui agora. Vale a pena conferir. É, eles estão. Bom, assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra DC, de Dreamcast, que eu vou deixar um like com o coraçãozinho, né, Cadeira? Os últimos vídeos estão aqui na tela, né, Cadeira? Estão. Os cards estão na tela. Mas vamos ficando por aqui, um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo. Tá, tchau, Cadeira. Tchau. Que demais. Você tá lindo com as camisetas. Eu tô esperando você desligar, Cadeira. Ah, mas eu tô achando a sua camiseta tão linda. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.